Então, por favor, senhora senadora, a verdade, acima de tudo, o João 8, 32, vai continuar se fazendo presente no meu governo. Agora, ofender as mulheres, falar palavrão, eu falo alguns palavrões, sim, mas não sou ladrão. Eu não defendo, por baixo dos panos, um outro candidato que já foi condenado, cumpriu cadeia, e agora está, por favor, aí disputando a presidência, se ausentando aqui. Então, essa é a nossa diferença. Eu defendo as mulheres, não da boca para fora, eu defendo de fato. A senhora não defendeu duas médicas que foram na CPI da Covid, foram maltratadas, pisoteadas pelos seus colegas, e a senhora não fez nada. Senadora, a senhora derrubou o veto do dito orçamento secreto. Esse orçamento é totalmente administrado pelo relator, hora do Senado, hora da Câmara. Eu não tenho a relação dos parlamentares que usam desse recurso. O ano passado, a senhora usou desse recurso. A sua atual vice, no corrente ano, usou também desse recurso. Não repito a questão de creche, etc., etc. Orçamento, repito, não é eu, eu não faço, não é um decreto. O orçamento é uma lei. E para ser lei, passa pelo parlamento. A senhora, repito, só tem uma chance enorme, maravilhosa de... Agora, como parlamentar, pegar dinheiro desse, o dito orçamento secreto, e mandar para essas áreas carentes.